Nós vamos no zoológico Nós vamos no zoológico Nós vamos para ver os animais Vai, canta comigo. Eu sei o que você quer Nós vamos no zoológico Nós vamos no zoológico Nós vamos para ver os animais Esse vai ser um dia muito longo Nós vamos no zoológico Nós vamos no zoológico Nós vamos para ver os animais Nós vamos no zoológico Nós vamos no zoológico Nós vamos para ver os animais Para ver uns animais Ele ama a outra E agora, Maio? Nós vamos no zoológico Nós vamos para ver uns animais Nós vamos no zoológico Nós vamos para ver uns animais Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Olha, eu não tô com frio Eu juro Nós vamos para o zoológico E vamos para ver uns animais Eu vou para o zoológico Eu vou para o zoológico E eu vou para ver uns animais Essa é a nossa estrela pop Fini Dakota, cantando seu grande sucesso Eu vou para o zoológico Ele já vem de uma década de sucessos Incluindo eu vou para o dentista Eu vou para o dentista Vou obturar as caries E o eterno favorito das festas de fim de ano Eu vou para o shopping Comprar presentes de Natal Eu vou para o shopping Para as compras natalinas Eu vou para... Indo para o Havaí Voando pelo céu Voando pelo céu Nós vamos encontrar Lixo estelar Lixo estelar Acabar